Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha que ideia legal, um baú organizador em formato de flor. Pode ser usado como sapateira para organizar os calçados, pode ser brinquedos, pode ser roupas. É uma ideia bem legal e bem decorativa. Vamos ao vídeo, vamos ao passo a passo, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Fiz um risco no centro e depois eu fiz as cinco pétalas usando esse prato de microondas como molde. Depois, claro, passei para o papelão, cortei quatro camadas de papelões e agora eu simplesmente vou unir elas com a cola branca. Agora eu vou colocar um peso, esperar secar, depois já volto com vocês para nós iniciarmos os acabamentos. Podem usar o papel da sua preferência, tá gente? Eu estou usando o craft para dar o acabamento. Agora eu vou fazer as laterais, vou fazer com 45 centímetros de altura, mas você pode mudar as medidas de acordo com o seu espaço e a necessidade de armazenamento. E agora esse papelão da lateral aqui, eu vou enrolar ele, para ele ficar flexível e se adaptar melhor ao contorno da flor. Vocês não se preocupem que ele não vai perder a resistência, tá gente? Agora eu vou colar aqui na lateral com a cola quente. E aí Se inscreva no canal. A tampa é exatamente igual. Eu só fiz ela meio centímetro maior. Porque ela vai ser uma tampa de encaixar. Estilo caixa de sapato. Ok? Então vamos trabalhar a tampa agora. Essa aqui é a tampa como eu falei para vocês. Meio centímetro maior. E cinco centímetros de altura. Agora eu vou revestir ela com este vinil autocolante. Aqui gente também é um vinil autocolante. E eu vou fixar no meio como se fosse o miolo da nossa flor. E eu vou fazer a tampa. E eu vou fazer a tampa. Então gente. Ficou pronto o nosso projeto. Vocês viram que ele é bem simples de fazer. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou deixe o seu like. Se puder compartilhar eu fico agradecido. E até o próximo vídeo.